E aí galera, beleza? Mais um vídeo de lançamentos recentes, então se liga aí que hoje tem muita coisa legal no canal. E antes de começar com o vídeo e mostrar todos esses tênis, eu vou pedir pra você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo por aqui, me seguir no Instagram, me seguir nas redes sociais, me seguir lá no Sala 5, outro canal é aqui no YouTube, e bora mostrar esses tênis aqui que eu sei que vocês estão ansiosos. Lembrando que todos esses tênis aqui, quem me cedeu pra poder gravar e mostrar pra vocês foi o pessoal da Pineapple, e eles estão com uma pop-up aqui na Cavaleira, na Rua Oscar Freire, então caso você queira ver todos esses tênis aqui pessoalmente, você pode vir aqui na loja do Oscar Freire, que a Pineapple tá com uma pop-up, então vou mostrar os tênis aqui, os últimos lançamentos que vieram pro Brasil, começando com a colaboração entre Nike Off-White, o Rubber Dunk, que é um tênis muito, muito legal, lembrando que ele foi lançado em mais duas cores, e esse lançamento foi regional, então essa CW aqui, preto com verde, foi lançado somente nas Américas, a amarela foi lançada somente na Ásia, e a cinza com prata, foi lançada, cinza com prata não né, prata com azul foi lançado só na Europa, então é um lançamento que foi dividido no mundo inteiro, então eu gosto bastante desse tipo de lançamento, eu não sei o que vocês acham, comenta aqui o que vocês acham desse tipo de lançamento regional, eu acho bem legal, mas falando sobre o tênis em si, eu gostei bastante, muita gente acabou não curtindo esse modelo aqui, mas eu achei uma construção bem legal, o lacre é diferente do lacre que a gente tá acostumado a Off-White, que normalmente é de plástico, esse daqui ele é tipo aveludado, então ele tem um detalhe bem legal também, que é bem diferente do que a gente tá acostumado, e aí tem as características normais né, da Off-White, que a gente já tá acostumado a ver nas colaborações, que a língua ela é desconstruída, aqui a gente tem aquele print informando os dados do tênis, esse etiquetinho laranja aqui, que aparece em todos os modelos também, então o tênis segue a mesma estética da Off-White, mas é uma silhueta diferente, é um modelo bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, principalmente nas colaborações mais famosas, então o Rubber Dunk, um par bem legal também. Agora partindo para os Dunks né, que a gente já tá mais acostumado, Dunk é a silhueta mais em alta do ano, a gente falou muito sobre Dunk aqui no canal, a gente tem dois Dunks Highs, o primeiro Michigan, pra quem não sabe, essa CW aqui, ela foi inspirada, é um retrô lá de 85, quando o Dunk foi criado, que é um Dunk inspirado no Michigan, na escola de Michigan, que faz parte de um pack B2 to the School, que eles fizeram vários CWs inspirados nas cores das universidades, a gente tem Michigan, tem Saracuzzi, tem Kentucky, que inclusive são versões que saíram esse ano, mas aí na versão low, e a gente teve o retrô do Michigan, que era o Dunk High, que foi lançado na época, então é um retrô bem legal, pra quem é fã da silhueta, essa é uma CW bem icônica, o material dos dois Dunks aqui, são bem legais, é um couro bem interessante, então se você é fã de Dunk High, o Dunk Michigan não pode ficar de fora da sua coleção, e o Pro Green também foi lançado junto né, também faz parte desse mesmo pack aí, de escolas da faculdade Spartan, eu não lembro o nome da faculdade, mas o apelido da faculdade é Spartan, então ele mistura o branco com o verde, que é uma combinação de cores bem bonita né, o couro também é bem legal, então ambos os tênis tem uma qualidade muito muito boa, então se você é fã de Dunk, como eu disse, principalmente dos Dunk High, essas duas CW aqui são muito legais, você não pode deixar de fora da sua coleção. E o Air Force que acabou de sair, que é um Air Force muito muito legal, que é o Air Force Wet, que é essa CW aqui é muito bonita, e ela é um retrô da primeira vez que saiu, que é inspirada no Japão, então ela tem essa diferença daquele Air Force Wet, que a gente já tá acostumado, então ele tem esse detalhe em marrom aqui na sola, a mídia é diferente, o acabamento interno também é diferente, ele tem esses detalhes em chocolate, e dá um contraste muito bonito né, o Air Force Wet é uma CW bem icônica, já foram lançadas algumas vezes, e essa daqui é a mais fiel à original, então se você curte Air Force, esse daqui é um Air Force que você tem que ir atrás, ele é tipo uma camurça, bem interessante o material, ele é bem bonito, eu gosto muito da silhueta do Air Force né, e essa CW aqui, ela é bem legal, ela é bem bonita, qualidade muito boa, tem mais uma opção aí de Air Force que é bem legal pra você. E indo pros dois últimos lançamentos aqui que a gente tem, na minha opinião, os dois mais legais, que é o Easy Quantum nessas duas CWs, o Easy Quantum na CW Quantum, que é a CW original, que foi lançado no começo do ano em Chicago, e agora teve um lançamento mais abrangente, que incluiu o Brasil, e esse tênis aqui é incrível, pra mim é um dos melhores do ano, a silhueta é muito, muito legal, e o Quantum, essa CW aqui em si, na minha opinião, é a mais bonita de todos, vocês sabem, eu peguei o Easy Quantum Baryon, e quando eu peguei o Baryon eu falei, porra, demais, estourei, eu tinha achado até mais legal do que a Quantum, mas quando eu vi esse par aqui pessoalmente, eu falei, putz, não tem como, esse daqui é muito legal, a combinação de cores é incrível, esse suede aqui no toe box é muito macio, é um toe box sensacional, a qualidade dessa camurça aqui é impecável, é muito, muito boa, e essa combinação de cinza aqui do lado ficou genial, que combinando com o cinza aqui mais escuro na parte de trás, esse cinza chumbo, eu achei sensacional, esse tênis aqui pra mim é um dos melhores do ano, é um tênis extremamente confortável, e aí uma dica, caso você queira pegar o seu Easy Quantum, eu sugiro você a pegar um tamanho maior, eu achei a forminha um pouco estreita, então eu recomendo você pegar um tamanho maior, mas como eu disse, a Pineapple tá com a pop-up aqui na Cavaleira, então você pode vir, provar o tênis e ver qual size fica melhor no seu pé, então essa é uma das vantagens de vir aqui na pop-up. E a última CW que foi lançada também do Easy Quantum é a Tio Blue, que ficou muito bonita, ela lembra um pouquinho o Baryon, o tom do Baryon é um tom mais escuro, mas a camurça é uma camurça melhor que a do Baryon, pelo visto eu peguei o pior, a qualidade do meu é das três, é a pior, incrível. Esse suede aqui é muito bom, e essa combinação de azul é bem bonita, eu gostei bastante, dá um contraste legal também com essa parte de trás, que é toda em 3M, pra quem não sabe, essa parte aqui de trás do Easy Quantum é em 3M, então na hora que você tirar uma foto com flash, toda essa parte aqui vai refletir, que é um detalhe que dá um destaque incrível pro tênis. Como eu disse, o Easy Quantum é um dos tênis mais confortáveis da linha Easy, é extremamente gostoso de calçar, pra andar com ele o dia inteiro, é um tênis que realmente vale muito a pena, mas como eu disse, eu recomendo você a pegar um tamanho maior, porque eu acabei achando a forma meio pequena. Então esses foram os lançamentos recentes, que vieram aqui pro Brasil, comenta aqui, desses aqui que eu tô mostrando pra vocês, qual que você mais gostou. Lembrando que todas as tênis foram cedidas pelo pessoal da Pineapple, todos eles você pode encontrar aqui na Pop-Up, na Oscars 3, na Loja da Cavaleira, a gente se vê semana que vem, não esquece de deixar o seu like, valeu e é nóis!